Caso Isis, atenção, estamos indo ao vivo agora à região onde a Isis, jovem grávida, infelizmente desapareceu. Já batemos um mês deste sumiço, até agora nada. E o que me preocupa, Igor, é o seguinte, daqui a pouco pode vencer a prisão do Marcos Rony e sem provas ele pode ir para as ruas. Igor, contigo, meu amigo, seja bem-vindo ao Tribuna da Massa. Exatamente, Lucas, muito obrigado, bom dia, boa tarde para você que acompanha o Tribuna, começa a semana com a gente. Eu quero convidar você que me acompanha e você também, Lucas, a fazer uma reflexão. Imagina só, ficar mais de 30 dias sem notícias, sem informações da sua filha, do seu filho, sem saber qual a localização, se está bem, se não está. Ah, essa é a agonia, o drama de uma família da cidade de Tibagi. Eu trago atualizações sobre esse caso, o Lucas muito bem disse, se não houver indícios de que Marcos Wagner de Souza cometeu esse crime, ele pode ganhar as ruas quando vencer essa prisão temporária. Existe a possibilidade, se houver indícios, da prisão temporária ser convertida em uma prisão preventiva. Aí sim, Marcos fica preso até o final do processo. Mas a intenção da defesa é que ele ganhe as ruas o mais rapidamente possível. E é isso que a defesa está em busca. Na próxima quinta-feira, dia 11 do mês de julho, a defesa disse à nossa equipe de reportagem, confirmando que vai protocolar o pedido de soltura de Marcos na próxima quinta-feira, Lucas. Então, Marcos pode sim ganhar as ruas se não houver nenhum indício de que ele cometeu o crime, de que ele sumiu com o Isis Vitória Miseschi. Ele pode sim, a partir de quinta-feira, após o pedido, após o protocolo, se for aprovado, ganhar as ruas na cidade de Tibagi. Nós estamos acompanhando este caso desde o início. Toda essa história aqui não tem data para terminar. Nós preparamos uma reportagem especial que mostra um pouquinho, um resumo de tudo o que aconteceu nos últimos 30 dias. É a reportagem completa. Você assiste agora aqui no Tribuna. Um mês. Um homem preso temporariamente. E uma adolescente desaparecida, sem deixar rastros. Isis já havia contado para a irmã e para a prima que estava grávida e que o bebê seria de Marcos Wagner de Souza, vigilante de 30 anos, casado, pai de três filhos. Por volta das seis horas da tarde, ela disse que iria se encontrar com ele para decidir o futuro da gravidez. Isis Miseschi saiu de casa e foi a pé até a região do cemitério da cidade. Ali teria embarcado no carro de Marcos. 18 e 15, Flávia, mãe de Isis, recebeu uma mensagem com a localização da filha. Chegou no celular a mensagem. Quando eu retornei para ver se ela tinha me respondido, a localização já tinha sumido. A partir daí, ninguém teve mais notícias da menina. Esse é o início de um drama que não tem data para terminar. Antes de ser preso, Marcos prestou depoimento. Disse que teria se encontrado com Isis e dado carona a ela até a vila São José, que fica perto da entrada de Tibagi. As investigações mostraram que o vigilante estava trocando mensagens com o adolescente e estariam cogitando a hipótese de abortar a criança. Testemunhas confirmaram à polícia que Marcos foi em busca de um remédio abortivo, dois dias antes do sumiço de Isis. Ele chegou perguntando já sobre o nome específico do medicamento. E falou assim, não, isso aqui a gente não vende, né? Não pode ser comercializado isso. Mas para que você quer? Ele falou que era para uma amiga. Os dias foram passando e a corrida passou a ser contra o tempo. Dia 14 de junho, os moradores acordaram com a notícia de que a justiça expediu um mandado de prisão temporária contra o principal suspeito. Mas a polícia não o encontrou na cidade. Marcos foi considerado foragido. Alguns dias depois, ele se entregou na delegacia de Francisco Beltrão. No mesmo final de semana, a polícia civil acionou as equipes do corpo de bombeiros para iniciarem as buscas pela adolescente. O local? Mandaçaia, área de mata que fica entre cidades de Telemacoborba e Tibagi. Segundo as investigações, este foi o último local em que o aparelho celular de Isis deu sinal de rede. Marcos também esteve nessa região e voltou outras vezes depois que Isis desapareceu. Denúncias direcionaram os trabalhos de investigação, mas todas as tentativas foram em vão. Cansados de esperar por respostas, familiares e amigos da família organizaram um protesto. 1º de julho, o delegado Jonas Avelar, que estava à frente do inquérito policial, deixa o caso para sair em férias. Matheus Campos Duarte assume as investigações. Nenhuma prova concreta que incrimine Marcos foi encontrada até agora. Dia 27 de junho, a família anuncia Cláudio Daledoni, um dos mais importantes criminalistas do país. E o pedido que todo o aparato do Estado seja colocado para encontrar Isis. 28 dias sem notícias. Uma nova evidência é encontrada. Fluídos corporais, sangue, urina ou saliva estão dentro do carro de Marcos. Dois fios de cabelo também foram localizados. O material genético é enviado à capital do Estado para análise. Em todo momento, a defesa do principal suspeito nega que ele tenha feito algo a Isis. Ele já apresentou a versão dele, então a partir de agora ele vai permanecer em silêncio e não vai prestar mais nenhuma informação. Marcos pode ganhar as ruas em alguns dias. O caso Isis não é só o desaparecimento de um adolescente, mas o desespero de toda uma cidade que busca notícias sobre o paradeiro da menina. Justiça! 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 Para vocês acompanharem tudo com a gente, tudo isso que está acontecendo é graças também a uma gravidez. Isis teria dito a Marcos que estava grávida dele. O Marcos é um vigilante de 30 anos, casado e pai de três filhos. Eles estavam discutindo a possibilidade de abortar essa criança. A Rede Massa teve acesso exclusivo ao depoimento de Marcos à Delegacia da Polícia Civil de Itibagi e ele comentou sobre o abortivo e também sobre essa questão de abortar essa criança. Vamos acompanhar. Na verdade, eu recuperei um print, né? Consegui recuperar um print. E lá diz, datas anteriores, né? Do dia 1º, inclusive. Onde ela diz lá que ela está grana de mim, que ela quer tirar a criança. Entendeu? Que ela queria que eu desse um direito de remédio, para fazer um tipo de aborto. Pois é. Agora, desde o dia 6 de junho, nós estamos acompanhando essa história. Eu mesmo estive dentro da casa dessa família. Conversei com a Flávia, eu conversei com o Rodrigo, que é o tio da Isis e que está sendo todo o apoio, toda a força da família neste momento, sendo forte para tentar lutar para encontrar Isis Vitória Mizerski. Quando eu estive na casa deles, o Rodrigo me disse pessoalmente que quando Isis sumiu, no dia 6 de junho, ele tentou contato com o Marcos por diversas vezes. Eles tentaram conversar num primeiro momento. O Marcos dizia, inclusive, que nem conhecia a Isis. Chamava ela por menina, porque não sabia nem o nome dela. Logo depois, ele falou realmente que teve um encontro. O Marcos falou sobre essa relação e este primeiro contato que ele teve com o tio, a polícia civil. Estava na minha casa, fazendo o meu peito com a dormida. Não atendi ele, né? Não atendi isso. Eu respondi, daí, beleza, treze. Ele já falou, onde é que você está? Eu falei assim, ó, não posso atender, eu estou fazendo o meu peito e não dormi. Ele falou bem assim, ele já veio com os dois pés no meu peito. Ele já falou, ó, você se engravidou a minha sobrinha. Ela falou que ele está grado de você, que você é o pai. Ele foi se encontrar com você e agora o menino está desaparecido. Foi isso que ele falou. Dia 18 de julho vence, então, a prisão temporária. Atualização. Na próxima quinta, a defesa de Marcos Wagner de Souza deve protocolar o pedido de soltura. Nós vamos acompanhar todas as novidades que a gente traz aqui no tribuna. Lucas? É um drama. Várias pessoas participando. Tem gente falando que ele está mentindo. Eu concordo. E, Igor, obrigado pelas suas informações. Baita repórter aqui do Grupo Massa. Sensacional. Obrigado, Igor Rosa, falando ao vivo.